Olá pessoal, muito bem-vindo! Eu me chamo Zé Alcordeiro, eu estou muito, muito feliz de ter você aqui comigo e quero dizer pra você que esse é um projeto pessoal meu que eu tenho no meu coração há bastante tempo e só agora eu tive coragem de fazer isso. Eu já quero dizer que esse canal vai ser de dicas de teclado pro público voltado ao gospel. E por quê? Porque é uma turma que cresce muito, muito no meio musical. Se você não sabe, as igrejas são as maiores formadoras de músicos do nosso país e do mundo afora. Então sim, eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso de querer fazer parte disso com vocês e quero compartilhar as experiências que eu tive, tanto as boas, tanto os ruins, as dicas que funcionam e as que não funcionaram comigo, que talvez dê muito certo pra você. Então eu tive sempre essa vontade de compartilhar as coisas que eu aprendi ao passar desses anos. Eu espero mesmo de coração que isso te sirva de alguma forma e que você vá além, que você aplique tanto no gospel quanto em outros gêneros musicais que dá muito certo também. Então se você gostar dos vídeos, por favor curta! E se tu não gostar, descurta! O importante é que você participe junto comigo. Então um grande beijo, um grande abraço e até mais!